Vamos de volta pela TV Jornal e também pela Rádio Jornal Meio Norte com o Crime e Castigo, 9 horas e 46 minutos, nesta terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, tá bom? Você participa pelo 2107-3003, 2107-3003. Eli, vamos ao Rio de Janeiro? Vamos ao Rio de Janeiro, infelizmente não é para notícia boa, viu, Matheus? Nós vamos conversar com o Tiago Souza, ele que traz para a gente aí mais uma notícia triste, a morte de uma menina de apenas 8 aninhos, o corpo dela foi encontrado dentro de casa, em Niterói, não é, Tiago? E o pai está sendo suspeito da morte. Bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo, conte aí essa história triste para a gente. Olá, Eli, muito bom dia para você, bom dia, Matheus, bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, a criança de 8 anos, identificada como Olof Alissa, de 8 anos, brasileira, ela foi encontrada morta na noite de ontem, né, segunda-feira, dentro de casa na comunidade Boa Vista, que fica no bairro São Lourenço, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O pai dela, um africano, identificado como Iliaz Adenir, de 30 anos, foi preso em flagrante, segundo a polícia civil. Ele é suspeito de ter matado a filha espancada. O africano, Iliaz, está nesse momento na carceragem aqui da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Ele foi preso no mesmo local onde a filha foi encontrada morta. Segundo informações iniciais da investigação aqui da especializada, um cinto foi apreendido na casa onde a criança foi encontrada morta. E segundo o delegado, que está na frente dessas investigações, o cinto pode ter sido usado para poder fazer as agressões ali, né, o pai pode ter usado o cinto para agredir a filha. A polícia está investigando, né, de forma inicial ainda, tudo ainda é muito recente, né. A família da criança chegou, né, a mãe dela, que mora em São Paulo, acabou de chegar, chegou há cerca de 30 minutos aqui na Delegacia, né, ela desembarcou no Rio de Janeiro e veio direto aqui para Niterói. Bastante abalada, ela chegou aqui sem falar com a imprensa. Nesse momento, ela está lá dentro da Delegacia, acompanhada de outros familiares. Ela irá prestar depoimento, né, ser ouvida pelo delegado que está investigando esse caso. Segundo informações, o africano está aqui no Brasil desde 2015 e em 2014, a mãe, né, da criança que foi encontrada morta, chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a agressão física por parte do africano. Esse africano morava sozinho com a filha nessa comunidade, né, e segundo informações que nós apuramos agora pela manhã, ele morava ali nessa comunidade há cerca de seis meses. Tiago, já tem aí, como você citou, um registro, né, de violência contra essa criança, por isso que a polícia está suspeitando da família dela, do próprio pai? Justamente, justamente. Ele ficou calado, né, está desde ontem calado, não falou durante o depoimento aqui prestado na Delegacia, mas um advogado que está já representando ele falou para a equipe de reportagem, né, nas primeiras horas da manhã de hoje, que o motivo das agressões ali foi por conta de uma nota na escola. Ele acabou agredindo a filha até a morte. Cenas de violência contra crianças, a gente fica realmente muito, é complicado da gente repassar esse tipo de notícia, né, Tiago? É muito dolorido uma criancinha de apenas oito anos de idade sofrer esse tipo de agressão até perder a vida. E sendo o próprio pai, né? Não, sendo o próprio pai, é terrível, meu Deus. Tiago, a gente, hoje a mãe e o pai vão prestar depoimento, vão dar mais esclarecimentos aí para a polícia? É, então, o que que acontece? O pai, ele foi preso em flagrante ontem, né, segundo a Polícia Civil, já está aqui na carceragem da DH NSG, ele não falou, durante o depoimento dele, ele preferiu ficar calado. Já a mãe que estava morando, estava separada do pai da criança, morando em São Paulo, chegou aqui pela manhã, né, há minutos atrás, aqui na sede da Delegacia, e aí, nesse momento, ela está sendo ouvida pelos investigadores aqui da especializada. Acabou de passar uma viatura aqui atrás, que é o veículo que vai fazer a transferência do africano para o presídio de Benfica, cadeia pública aqui do Rio de Janeiro. Então, a qualquer momento, ele pode passar por aquela porta ali, sendo transferido para o presídio lá no Rio de Janeiro. E aqui, a imprensa toda carioca está lá dentro acompanhando, né, todo o desprecho desse caso que chocou aqui o estado do Rio de Janeiro. O delegado já veio aqui falar com a gente, daqui a pouquinho, ele vai gravar uma reportagem aqui com a gente, uma entrevista com a gente, passando mais detalhes, principalmente desse cinto aí que foi apreendido, porque ele informou aqui que está aguardando o laudo do Instituto Médico Legal, do Barreto, para onde o corpo da criança foi levado e segue lá, aguardando liberação para poder fazer o sepultamento. Apesar do pai dela ser africano, nós não sabemos ainda se o corpo da pequena vai ser levado para a África ou se vai ser sepultado aqui no Rio de Janeiro. Que triste, viu, Tiago? Qualquer informação nova sobre esse assunto, a gente fica aguardando aí a sua comunicação. é, de qualquer forma, muito triste, muito pesado, né? É um fim de ano aí bem complicado para essa família. E a gente agradece mais uma vez sua participação, viu, Tiago? Um ótimo dia para você e bom trabalho! Obrigado!